Nós temos uma história de lutas a ser apresentada, a ser rememorada, a ser comemorada e ser defendida. Inclusive, a maioria das conquistas que nós tivemos nos últimos 20 anos, 21 anos, foram conquistas nas quais a gente estava na frente. A gente estava à frente. A nossa representação, inclusive os nossos mandatos, que tivemos no passado, como deputado estadual, entre 2007 e 2014. E nos últimos anos, faz oito anos que eu fui para a reserva, imaginando que poderia viver a reserva e que tudo seguiria o seu curso. E nós vimos que tivemos diversos prejuízos, diversas perdas de direitos, justamente nesse tempo. Essa é a motivação principal pela qual a gente está voltando a ser candidato. Estou me candidatando, inclusive, para dizer que a nossa classe precisa de uma representação mais autêntica, mais direta, mais ligada, mais vinculada no cotidiano e no dia a dia dos anseios e das necessidades da nossa classe. Nós precisamos valorizar o CETISP. Nós precisamos revogar o 14% de confisco, confisco de 14% do salário que o governo do Estado, através do Iprev, tem feito contra todos os policiais e bombeiros da reserva e contra todos os servidores e servidoras aposentados do Estado de Santa Catarina. Nós precisamos continuar lutando por justiça salarial, por dignidade na carreira, por respeito e dignidade a todo ser humano que vive do esforço do seu trabalho. A nossa candidatura é uma candidatura para restabelecer a representação dos praças, a representação da nossa classe na Assembleia Legislativa. Nós estamos aqui falando da possibilidade real de voltar a ter um deputado estadual que dialogue e que ouça todo dia quais são as demandas e as reclamações principais das nossas bases. Nós precisamos unificar os servidores e as servidoras estaduais para construir uma data base em que qualquer que seja o governador seja obrigado a todo ano a, pelo menos, repor a inflação do ano anterior. Como foi falado aqui pelo colega, toda empresa particular tem essa obrigação legal. Por que o governo do Estado não faz isso? Por que o governo do Estado, inclusive, composto governadores e secretários por servidores de carreira do Estado, não fazem uma coisa tão óbvia? Repor a inflação, mas poderia ser, inclusive, mais justo, repor o crescimento da economia do ano anterior. Porque todo mundo que trabalhou ajudou a construir aquela riqueza a mais e precisa participar da distribuição dessa riqueza. Continuar lutando pelo cumprimento do artigo 27 da Lei 254, continuar falando desses assuntos, continuar defendendo o direito de quem trabalha, continuar defendendo o pequeno agricultor que produz alimento, a produção de alimentos, o Estado de Santa Catarina tem bastante, no Brasil também tem, os pequenos agricultores, a agricultura familiar, a agricultura familiar, respeitar a família, a agricultura familiar, produz a maioria dos alimentos que o povo brasileiro come. E tem muito pouco incentivo. Precisa ter segura agrícola. Precisa ser valorizado. Precisa ter mais segurança também. Uma segurança que efetivamente proporciona essa segurança. A nossa candidatura, reiterando, é uma candidatura para eleger um deputado estadual no Estado de Santa Catarina. Um deputado estadual que efetivamente represente a nossa classe, que efetivamente esteja à disposição de ouvir, que esteja disposto a dialogar com qualquer que seja o governador que esteja no Palácio do Governo, mas que saiba reivindicar, saiba organizar, esteja à frente das manifestações, esteja junto com a Praski, junto com a Praski, fazendo as representações nas assembleias da Praski, nas assembleias dos praças, organizando e ajudando, organizar, se colocando à disposição do movimento legítimo, da nossa categoria e de todas as categorias do Serviço Público do Estado e da Classe Trabalhadora do Estado de Santa Catarina. É isso que nós nos propomos, a nossa candidatura é para valer, é para eleger deputado, peço o seu voto para deputado estadual em Sargento Amaurício Soares, o número 50580. Essa é a forma da gente voltar, ter uma representação autêntica na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Muito obrigado.